Olá, querido aluno, querida aluna, você que assiste as aulas Paraná, é com imenso prazer que eu trago aqui uma aula bem bacana para você. Nós estamos na semana do conhecimento e essa aula, você pode ter certeza que vai ser uma aula que você vai gostar muito. Vale lembrar que com essa aula você vai gerar uma atividade onde você deve acessar o Classroom, responder a atividade e enviar. É dessa forma que você vai garantir a sua presença. Então, nesta aula, pessoal, nós vamos trazer um contexto histórico relacionado ao eletromagnetismo. Vale lembrar, querido aluno, que o eletromagnetismo é a área da física que estuda a eletricidade com o magnetismo. Você da terceira série, você está tendo aula com o professor Fábio, as aulas que ele está contando um pouco do magnetismo para você. E eu agora vou te mostrar um pouquinho desse casamento entre a eletricidade e o magnetismo. Pessoal, a história do eletromagnetismo, ela é muito antiga. Na verdade, ela começa lá com os gregos, mas até então não se sabe se é verdade, se é mentira. Tem uma história que diz que o o eletromagnetismo surgiu quando um pastor achou uma pedra magnetita e ele viu que essa pedra, ela interagia com o cajado dele, que era de ferro. Ao bater, ele viu que ali ele tinha propriedades eletromagnéticas. Mas assim, nós vamos fazer um avanço. Eu vou começar a falar um pouco da parte mais científica. Pessoal, o experimento de Úrsted. O Úrsted, pessoal, ele viu que quando se aproxima uma bússola próximo de um fio onde está circulando corrente elétrica, onde tem eletricidade, a agulha da bússola, ela interage com o fio. Vale lembrar, querido aluno, que uma bússola, ela funciona, ela é um imã, ela tem agulha imantizada. Então, se pode imaginar a bússola como um imã. Então, quando você pega a bússola e aproxima de um fio onde está passando corrente elétrica, pessoal, essa bússola, ela vai interagir com a eletricidade. Provando que existe um casamento entre essas duas áreas da física, o magnetismo com a eletricidade. Pessoal, mais tarde, vou falar um pouquinho do André Mari Ampere. O Ampere, pessoal, ele construiu o primeiro eletroímã. Como o próprio nome fala, pessoal, você consegue criar um imã a partir de eletricidade. Inclusive, você pode fazer isso na sua casa. Se você pegar um fio, enrolar num prego, se você ligar esses fios numa bateria, pessoal, vai circular uma corrente elétrica. Você vai reparar que esse material, esse conjunto, ele vai atrair objetos ferromagnéticos. Ou seja, você, através de uma pilha com fios, você consegue criar um imã. Por isso, o nome eletroímã. Então, pessoal, olha que curioso, vou falar um pouquinho da aplicação só pra você, né, pra deixar interessante esse nosso início de aula. Pessoal, o eletroímã, ele tem muita aplicação. Sabe as sucatas de carro que o pessoal amassa, ele pega um carro bem antigo e eles vão amassar, vão dar fim àquele carro. Eles utilizam o eletroímã. Tem um caminhão guincho que ele vai em cima do carro e ele faz passar eletricidade. Ele gruda o carro e aí ele leva na máquina pra amassar e ele corta a corrente elétrica. Quando ele corta a corrente elétrica, aquela parte do guincho, ele não tá mais imantizado, ele solta o carro. Quando passa a corrente elétrica, pessoal, ele se comporta como um imã, ele vai atrair. Veja uma aplicação bem bacana dessa parte do eletromagnetismo. E, pessoal, é claro, vou falar agora aqui algo que, pra você que vai fazer ENEM, pra você que está no terceirão, vai fazer vestibular ou qualquer prova, pessoal, a parte mais importante, pessoal, a parte do Faraday, tá? O Faraday, pessoal, ele fez algo que, assim, monstruoso, pessoal. Eles já sabiam que a corrente elétrica é capaz de gerar um imã, ou seja, eletricidade, ela gera magnetismo. E eles, pessoal, eles já sabiam que o inverso deve ser verdade, né? Se eletricidade gera imã, o imã deve gerar eletricidade. Só que eles não sabiam como. E aí, o Faraday, pessoal, ele conseguiu algo muito bacana. Ele percebeu que, se você variar o fluxo magnético, você tem eletricidade. Como é que você varia o fluxo magnético? Olha só, veja que você tem um anel e aí você aproxima o imã do anel. Pessoal, fluxo, a ideia de fluxo, ela é bem simples. Pensa em fluxo sanguíneo, quantidade de sangue que passa pela artéria, concorda comigo? Fluxo de água, quantidade de água que passa por um cano. Agora, fluxo magnético, pessoal, quantidade de campo magnético que passa por um anel, uma espira. Se você conectar, pessoal, uma lâmpada nessa espira e você aproximar o imã, pessoal, a lâmpada vai acender, provando que você só de aproximar o imã, você tem eletricidade. Mas, assim, vamos fazer algo bem bacana para você? Pessoal, como é a Semana do Conhecimento, pessoal, vamos dar um pulo lá no Parque da Ciência, Newton Freire Maia, em Pinhais? Vamos lá, vamos fazer uma visita? Pessoal, pode ser que você vai gostar muito. Vamos ver um pouquinho de alguns experimentos que foram, assim, bem elaborados e você vai entender uma boa parte, pessoal, dos conceitos que envolvem a eletricidade e o magnetismo. Vamos lá, então? Pessoal, olha só, estou eu aqui de novo no Parque da Ciência, Newton Freire Maia, em Pinhais. E eu estou aqui com o professor, professor Marcos. Professor, por favor, se apresente aos nossos alunos. Tudo bem, Varley? Muito bem-vindo, eu sou o professor Marcos, aqui do Parque da Ciência, e a gente vai discutir um pouco sobre o acesso que o ser humano hoje tem à eletricidade. Muito bem. Professor Marcos, na terceira série, nós começamos a estudar eletricidade e nós vamos para o eletromagnetismo. O que o senhor preparou para nós? O que o senhor tem para falar da evolução desse conhecimento relacionado ao eletromagnetismo? A gente vai, brevemente, passar por uma história de três séculos. Século XVIII, século XIX, século XX, e nós vamos escolher algumas personalidades para isso, Varley. Ok. Século XVIII, o Witte Galvani e o Alessandro Volta, a gente vai citar esses nomes aqui, né, já vamos falar sobre eles. Século XIX, o Michael Faraday e o Maxwell. Século XX, o famoso Edson, Thomas Edson. Uau, muito bom. Uau. E Nikola Tesla. Ok. São seis pessoas que a gente vai utilizar, e essa é a evolução de três séculos. Mas para tentar responder a seguinte questão, você já imaginou como seria o mundo sem eletricidade hoje? Olha, professor Marcos, não tem como, eu não me imagino, né, se tomar um banho na água gelada, não é tão legal assim, não é verdade? É, se não tem micro-ondas, telefone celular, computador, nada, nada de... Essa aula não estaria acontecendo, não é verdade? Não estaria acontecendo. Exato. E esse experimento aqui, professor Marcos, o que é que é? Esse experimento aqui vai utilizar uma outra pessoa chamada Orsted, que se utilizou da pilha de volta para realizá-lo. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, a pilha de volta foi um, o primeiro acesso que o ser humano teve à eletricidade controlada. Sabia que foi, ao estudar um peixe chamado tremelgo, uma raia elétrica, que tanto o Luiz de Galvani quanto o Alessandro Volta começaram a estudar mais profundamente esses fenômenos elétricos? Eu não sabia, não. Não sabia. Que bacana. Só que o Alessandro Volta, ele chegou num produto físico, químico, enquanto o Luiz de Galvani, ele acreditava que a eletricidade era inerente ao ser biológico. Ok. Então ele chamou isso de eletrobiogênese. Ok. Vamos ligar o experimento, professor? Vamos lá, vamos lá. Aperta esse botão para mim. Por favor, vou apertar assim, ó. Isso. Que interessante. O que você está percebendo? Eu vi que a agulha da bússola se movimentou. Então nós temos duas bússolas perto de fio elétrico alimentadas por uma fonte, que a gente está substituindo a pilha de volta para essa fonte. Se as bússolas se mexeram é porque um campo magnético foi gerado ao seu redor, né? Perfeito. Esse campo magnético foi proveniente da circulação da corrente elétrica. Isso vai ser muito importante para a gente evoluir no conceito. Ó, perfeito. Então, de certa forma a eletricidade está gerando um campo magnético. Posso dizer isso? Ah, muito bem. Muito interessante. Vou fazer de novo. Pessoal, interessante. Ao circular corrente elétrica, as agulhas das bússolas se movimentam. Muito bom experimento. E, professor, o que mais nós temos? Então, a pergunta aqui, não poderia deixar de ser feita, é se magnetismo gera eletricidade, eletricidade gera magnetismo, será que o contrário é válido? Num momento da história que nós não tínhamos outra forma de energia elétrica. Se não a conversão química em elétrica. Em elétrica. Certo. Será que então o inverso ocorre? Vamos ver. Vamos lá? Então, professor Marcos, no experimento anterior, nós vimos que a eletricidade foi capaz de gerar um magnetismo, um campo magnético. E esse experimento aqui, o que que ele faz? Então, professor Varley, ali no experimento de Orsted, que a gente acabou de demonstrar a deflexão da agulha, nós tínhamos uma pilha de volta fazendo circular corrente contínua no condutor, fazendo com que a agulha se mexesse. Muito bem. Michael Farley, ele era um encadernador, ele não era um cientista, mas se interessava pelos livros, lia os livros que encadernava e começou a assistir palestras científicas, se interessou muito por ciência. E numa dessas conferências dessas palestras, ele se apaixonou por eletrólise e acabou fazendo anotações entregando para o Dave. Mais tarde ele veio a trabalhar no laboratório do Dave. E neste laboratório ele desenvolveu esse experimento aqui baseado na pergunta contrária que a gente fez lá. Ok. Se lá a energia elétrica gerava magnetismo, numa época em que não há energia elétrica disponível, será que magnetismo pode produzir eletricidade? Uma boa pergunta. Ótima pergunta. Aqui a gente tentou reproduzir esse experimento o mais fidedignamente possível, né? E nós temos aqui uma bobina enrolada e um galvanômetro, que é um instrumento para medir eletricidade. Perfeito. O Faraday fez isso e aproximou um ímã muito potente, é o que nós temos aqui, dessa bobina. Se magnetismo se converte em eletricidade, a agulha deve se mexer. Perfeito. Olha, não acontece nada. Não acontece nada. Foi quando o Faraday percebeu que ele deveria movimentar o ímã. Veja a agulha. Ok. Professor, então eu posso dizer que esse movimento, se o senhor tem um campo magnético neste bastão, quando o senhor movimenta, o senhor está fazendo variar o fluxo magnético, é isso? Exatamente, professor. Ok. E outra, né? A movimentação desse campo magnético que causa esse fluxo vem de que tipo de energia? Energia mecânica. Estou correto. Energia mecânica. Energia mecânica se convertendo em energia elétrica. Antes a gente só tinha a disponibilidade da conversão química em elétrica. Agora, no século XIX, energia mecânica em elétrica. Então, aqui foi o primeiro gerador mecânico elétrico que a humanidade conheceu. Ok, perfeito. Então, olha só, interessante. O galvanômetro, ele mediu uma corrente elétrica. Professor, não tem uma história de uma guerra das correntes que ocorreu? Sim, mais tarde sim. Porque aqui, professor Varley, o Faraday, ele era muito prático. Ele não fez nenhuma equação. Agora, humildemente, Maxwell chegou com todo o trabalho de Faraday e disse assim, eu simplesmente vou transformar isso aqui em física, em equações. E foi o que o Maxwell fez. E proporcionou o que você está chamando, mais tarde no século XX, de guerra das correntes. Que genial. Genial. O senhor vai mostrar para nós a guerra das correntes? Vamos sim. Vamos lá então, pessoal, para mais um experimento. Então, professor Marcos, estamos aqui para mais um experimento. Você é aluno da terceira série, né? Hoje você ganhou muito com essa aula, porque você está vendo vários experimentos. Professor Marcos, o senhor pode descrever esse experimento aqui? Varley, a gente já está aqui na história, no século XX. Então nós passamos pelo século XVIII, pelo século XIX e agora já estamos no século XX. Perfeito. No início do século XX, o Thomas Edison começou a fabricar geradores de corrente contínua. O que significa isso? Eu tenho um mais e um menos, né? Como a pilha que a gente compra para as lanternas, etc. E a corrente flui sempre num único sentido. Ok. O Thomas Edison começou a vender esses geradores. Então você imagina, num mundo em que não há iluminação, né? Você fornecer energia elétrica na forma contínua para o mundo inteiro. Você ia ficar rico, não? Não, não é uma indústria. Com certeza. E ele se associou a General Electric para fazer isso. No decorrer dessa história, ele contratou um sérvio chamado Nikola Tesla. Hum... Já ouviu falar? Famoso Tesla. Pois é. O Tesla trabalhou no laboratório do Thomas Edison. E ele foi contratado para fazer com que os geradores do Edison, de corrente contínua, fossem mais eficientes e mais baratos para ele ter mais lucro ainda. E ele realmente fez isso. Só que ele também deu a ideia para o Edison, dizendo assim, a forma de corrente que você está vendendo não é a mais eficiente. A forma de corrente que você deveria vender e fabricar seria a corrente alternada. O que aconteceu com ele? Não sei. Foi demitido? Foi demitido. Foi demitido? Por quê? Veja, você tem um negócio já, né? E você não quer que esse negócio... Mais tarde, o Nikola Tesla se associou a um grande industrial, o Westinghouse, e aí começou uma coisa na história, no início do século XX, que a gente chama de guerra das correntes. Corrente contínua, corrente alternada. A forma de corrente que chega na nossa casa hoje é a corrente alternada. Mas, durante muito tempo, houve essa disputa entre a corrente contínua, isto é, entre Thomas Edison e a corrente alternada, Nikola Tesla. Então, isto aqui é uma bobina de Tesla? Isto é uma bobina de Tesla. O sonho do Tesla, do Nikola Tesla, era fornecer energia para o mundo sem fio, de forma gratuita. E ele realmente fez alguns experimentos, como a gente vai demonstrar aqui. Segura esta lâmpada, professor. Ok. Eu vou ligar a bobina e o senhor aproxima a lâmpada da bobina. Nossa, acendeu sem ter fio algum? Sem ter fio algum. Como é que funciona isto? Por que ela acendeu, professor? Essa bobina aqui, ela trabalha com alta frequência, então foi uma ideia que o Nikola Tesla trouxe pela primeira vez, né? A alta frequência e a alta tensão também. E ela consegue fazer com que haja uma irradiação eletromagnética a ponto de acionar a lâmpada. Perfeito. O problema é que isso não é tão eficiente quanto com fios, por isso que hoje a gente tem a distribuição de corrente alternada com fios. Mas tem algo na sua casa, com certeza tem na casa dos ouvintes, que trabalha com essa tecnologia. Perfeito. O que seria, professor? A corrente alternada? Então, é, mas tem alguma coisa a ver com a internet. O que atua a longa distância sem fio? Ah, o Wi-Fi? O Wi-Fi. Perfeito. É uma das características que a gente tem hoje, né? Na atualidade, que se baseou nessa tecnologia aqui da bobina de terra. Ok, muito bem, muito bem. Pessoal, então assim, professor Marcos, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua atenção. O senhor pode dar um tchau para os nossos queridos educandos. Tchau, pessoal. Bons estudos. Força. Lembre-se, pessoal, nós vamos voltar para a sala de aula, onde nós vamos fazer uma atividade prática e nós vamos falar mais desse efeito da lâmpada acender. Pessoal, muito obrigado e vamos retornar para a sala de aula. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Maravilha, né? Agora, nós vamos aplicar alguns conceitos do eletromagnetismo em um exercício, uma vez que você vai fazer prova de Enem, prova de vestibular. Ele falou o seguinte, a figura representa dois fios bastantes longos, tá? O fio 1 e fio 2, bastante longos, né? Esses fios são perpendiculares ao plano do papel e percorridos por correntes de sentidos contrários, I1 e I2. A condição para que o campo magnético resultante no ponto P seja zero deve ser igual a... Pessoal, e aí ele me dá essa situação e ele me dá essas alternativas. Vou te dar um tempo para você resolver e eu espero que você acerte essa questão. Pessoal, e aí ele me dá um tempo para você resolver e aí E aí Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, vamos lá, vamos resolver esse exercício com muita cautela na situação. São dois fios, imagina esses fios no plano do quadro, tá? Onde eu tenho o fio 1 e o fio 2. Vamos impor, pessoal, o enunciado fala que as correntes estão em sentidos opostos. Então, vamos pegar no fio 1 e imaginar uma corrente indo. E no fio 2, uma corrente saindo. Pessoal, lembre-se, passou corrente elétrica por um fio vai gerar um campo magnético. O campo magnético é um vetor e ele é dado pela regra da mão direita que o outro professor vai mostrar pra você. Você coloca o dedão no sentido da corrente e você fecha sua mão como se você fosse pegar o fio. Então, este fio 1, coloca o dedão no sentido da corrente e fecha sua mão. Então, o campo vai estar no sentido horário. No ponto P, este campo vai estar descendo. Vai no fio 2, a corrente está saindo. Usando a regra da mão direita, você vai notar que o campo vai estar no sentido anti-horário. De modo que no ponto P, este campo vai estar para cima. Ora, pra você ter um campo resultante no ponto P igual a zero, um vetor tem que ser igual ao outro. Então, eu posso colocar aqui pra você que o campo 1 tem que ser igual ao campo 2. Dessa forma, o campo resultante vai ser zero. Pessoal, o outro professor, ele vai mostrar pra você a fórmula do campo magnético. Em um fio, vale essa ideia. A constante vezes a corrente, nesse caso corrente 1, dividido pela distância. Tome cuidado, o fio 1, ele está a uma distância 2D. Então, a distância vai ser 2D. Então, você pega a constante vezes a corrente, falta um detalhe. Dividido por 2π vezes a distância. Essa distância, pessoal, eu tenho 2D. Isso é igual ao campo 2? Vai ser a constante vezes a corrente 2, dividido por 2π vezes a distância. Ora, o fio 2 está a uma distância D. Agora, nós podemos simplificar. Vamos simplificar. Eu posso cortar a constante com essa constante. Eu posso cortar o 2π com 2π. Posso cortar a distância com a distância. E, pessoal, aí o 2 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, eu tenho que a minha corrente I1, ela é igual, passou 2 multiplicando. Duas vezes a corrente 2. Pessoal, essa é a solução do nosso exercício. Então, a resposta correta é a letra B. Pessoal, hoje foi uma aula diferente, não é verdade? E você acompanhou um pouco da história do eletromagnetismo. Você viu que começou com o Úrsted, o Mariam Pérez, ele deu uma contribuição. E, é claro, o Faraday, pessoal, ele fez, ele propôs uma lei que mudou a história da humanidade. A geração da eletricidade através da IMA. E, pessoal, então, com isso eu encerro a nossa aula. Desejando a você muito sucesso. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Um forte abraço e até uma próxima aula.